Você come pão com presunto? Quantas fatias de presunto você coloca no seu pão? Será que os italianos também comem pão com presunto? Quantas fatias de presunto será que eles colocam dentro do pão? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Essa mini aula gratuita de italiano é um oferecimento do Magazine Cristiane FB. Faça suas compras online e ganhe uma aula de italiano. Mais informações na descrição abaixo deste vídeo. O máximo de fatias de presunto que eu vi um brasileiro colocar dentro do pão foram duas. E algumas vezes eu vi os brasileiros até cortarem a fatia no meio, quando a fatia é muito grande, e usarem apenas meia. Aí o brasileiro me diz, sim, porque a gente come pão com presunto e não presunto com pão. Você concorda? Já falando de italianos, normalmente eu vejo eles tirarem fora até o miolo do pão, para terem mais espaço para rechear. E eles usam toda a bandejinha de presunto. A bandeja de presunto, em italiano, a gente chama de vaschetta. E o miolo do pão, em italiano, nós dizemos... A gente já falou isso nos vídeos anteriores aqui do canal. Como é que é miolo do pão em italiano? Miolo do pão em italiano é mólica. E não para por aí. Eles têm o costume de jogar o miolo do pão no lixo, porque dizem que faz mal, que só engorda, que não tem nutrientes. E não entendem quando o brasileiro quer comer o miolo do pão que ele adora, porque é maciozinho, é gostoso. E aí já vem outra informação. Aquele pão maciozinho é mais difícil da gente encontrar lá na Itália. E os italianos não curtem muito. Eles preferem aquele pão cascudo, com a casca bem dura. Aí tiram o miolo, recheiam bem ele e comem. Diferenças à parte, diferenças culturais. O brasileiro aceita as diferenças, eu sempre falo, né? Sofre um pouco se tiver que mudar a sua alimentação, mas respeita se o italiano for diferente. Porém, os italianos não respeitam muito os brasileiros. Uma vez que você está morando na Itália, eles esperam e exigem que vocês tenham os mesmos hábitos que eles. Principalmente quando estiverem juntos. E aí como é que você se safa? Você consegue se dar bem se no momento das refeições, você estiver junto com outros brasileiros ou não estiver tão próximo aos italianos. Para conhecer melhor os hábitos alimentares dos italianos, que você vai precisar conviver com eles quando você estiver na Itália. E se você estiver morando ou trabalhando, convivendo com os italianos, você vai ter que se adaptar a esses hábitos, faça o curso Italiano em Coutina. O link de acesso a esse curso está disponível na descrição abaixo deste vídeo. Vou ficando por aqui, te desejo bons estudos. Se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Pode deixar a sua pergunta nos comentários abaixo deste vídeo, que eu irei responder todas as perguntas. Posso demorar um pouquinho, mas sempre respondo. Nos vemos amanhã com mais dicas gratuitas de italiano aqui no canal. Te deixo aquele super abraço. Tchau! Tchau!